De amor Oh, meu bem Lembre-se que existe por aí alguém Que tão sozinho vive sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Menina linda, eu lhe adoro Ah, menina pura como for Sua boneca vai quebrar Ah, mas liberar o nosso amor Oh, meu bem Deixa essa boneca, faça-me um favor Deixa isso tudo e vem brincar de amor De amor De amor Oh, meu bem Lembre-se que existe por aí alguém Que tão sozinho vive sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Menina linda, eu lhe adoro Ah, menina pura como a flor Sua boneca vai quebrar Ah, mas liberar o nosso amor O nosso amor O nosso amor O nosso amor